o canal maravilhas do campo no youtube vejo uma obra bacana feita para a natureza vídeo de um internauta que me mandou soltando os mocois animais roedores do mato climados acostumados em locas de pedra internauta pegou alguns um buraco soltou o vídeo eu botei em câmera lenta para ver se dá para ver a soltura porque tava um pouco mal gravado mas eu botei em câmera lenta mas no final tem a parte bacana a parte que mostra realmente a soltura de um dos mocois acompanhe o vídeo até o final se inscreva no canal ativa o sininho de notificação e deixe seu like comente e compartilhe o canal maravilhas do campo é esse pessoal é a natureza mostrada sem censura da forma que ninguém nunca viu se não me engano são quatro filhotes de mocois sendo soltos e aí 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 e aí